Olá, gente, tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos fazer o nosso simulado do 1, aqui da nossa playlist para o oitavo ano. Esse daqui é o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro SAIS. Se você utiliza esse livro, esse daqui é o nosso simulado 1. Vamos lá, ele vai ser base para o nosso simulado 2. Você assiste aí na segunda playlist. O meu conselho é que você aperte pause, tente resolver as questões e bote para cima seguindo esses padrões. Conforme o tempo passar, a gente vai lançando mais simulados. Beleza? Vamos lá, então. A expressão algébrica a seguir gera qual monômio como resultado? Ele te dá aqui alguns monômios. Essa questão por eliminação já dá para fazer. Você tem uma multiplicação aqui entre um número negativo, um número positivo e um número negativo. Esse cara vezes esse cara vai ser negativo, porque são sinais diferentes. E negativo vezes negativo vai dar positivo, porque são sinais iguais. Ou seja, a gente já pode eliminar a letra C e a letra E como resposta. Porque de cara, essa resposta já é a resposta com sinais iguais. Tá bom? Vamos lá fazer a nossa questão, então. Deixa eu verificar qual é o microfone que está conectado. Tá certo, quando é o microfone de boa. Vamos ver. Como é que eu faço esse tipo de conta? Cara, aqui tem 1 e aqui tem 1. Tanto que na frente esse negativo é menos 1. Aqui na frente tem 1 e aqui na frente tem 1 e aqui embaixo também tem 1. Se você parar para analisar, é essa a multiplicação que você está fazendo. Como é que ficaria nesse caso? Menos 1 vezes esse 1 fica menos 1. Menos 1 vezes menos 1, isso vai dar mais 1. Não precisa colocar. O que eu faço nessa outra situação agora onde eu trabalho com os denominadores? 1 vezes 3 vai dar 3, vezes 1 vai dar 3. Então, esse seria o resultado do nosso denominador. Eu preciso colocar 1 sobre 3? Não preciso. Professor, e as letras? Vai ser difícil de visualizar isso. Não é difícil não. É um pouquinho difícil, é um pouquinho trabalhoso. Mas uma dica que eu vou dar para você é a seguinte. Pegue as letras que elas estão dispostas aqui e saia repetindo, mesmo aquelas que não aparecem nos blocos envolvidos. Você tem aqui o x. Aqui também tem x e aqui também tem x. Então, eu coloco o x. Aqui você tem o y, você tem o y. Não tem o y, mas ele já apareceu uma vez, já basta. O a é o próximo número e o z é o próximo número. Agora, o que a gente vai fazer? Verificar os nossos expoentes, porque de acordo com a multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 3 mais 1 do expoente do x, mais esse 1. 3 mais 1 mais 1, e isso aqui é igual a 5. Então, fica x elevado à quinta potência. O do y fica y elevado a 1 e y elevado a 2. 1 mais 2 vai dar 3. Esse seria o expoente do y. O a ficaria... Só tem um a aqui que tem o expoente 3. Fica o nosso 3. E o nosso z só tem um que tem o expoente 1. Vai ficar 1, só que eu não vou colocar, porque o expoente 1 não precisa aparecer. Agora sim, fechou a nossa conta. 1 sobre 3, isso aqui pode ser escrito como x elevado à quinta, y elevado à terceira, a à terceira, z, sobre 3. Esse 1 da frente aqui não precisa aparecer. Tá bom? Então, a gente descarta essa possibilidade, essa possibilidade, letra A, resposta. Professor, mas está errada a ordem. Não importa. Apareceu... Isso aqui é tudo multiplicação. E aqui é a mesma coisa. Então, apareceu x à quinta. Beleza? Y à terceira, tranquilo. A à terceira, de boa. E o nosso zzinho aqui, sozinho, sem o expoente nenhum. Nesse caso, o expoente A1 seria a letra A, nossa resposta. Questão de visualização mesmo. Você tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Questão número 2. Marque a alternativa que apresenta o valor numérico da expressão algébrica a seguir. Bom, como ele te deu uma condição, você vai substituir onde tiver x, vai colocar 8, onde tiver y, vai colocar 2. Então, isso vai ficar raiz de 8 menos 2 vezes 2, que é o valor do y, mais x sobre 2, ficaria 8 sobre 2. Isso daria 8 menos 2 vezes 2, 4. Isso daqui é a expressão numérica básica. Você tem que fazer primeiro a multiplicação, depois que você faz a subtração. 8 dividido por 2, 4. 8 menos 4, aqui nessa raiz, vai dar 4, mais o 4 de fora. Raiz quadrada de 4, 2, mais 4. Isso daqui é igual a 6. Letra C, nossa resposta. Mais uma questão aí de boaça, né? Você está apertando pausa? Você está tentando responder? Faça isso, tente. Aí depois assista a resolução e só saia daqui depois de memorizar o processo. Questão número 3. Oh, que medo da questão número 3. Questão boba demais, muito boba. Sendo, opa, condição de novo, então tem substituição. Sendo x igual a y igual a z igual a w igual a 1, ou seja, o x vale 1, o y vale 1, o z vale 1 e o w vale 1. O valor dessa expressão algébrica é um valor numérico. Bom, eu vou pegar esse cara bem aqui e eu vou colocar tudo no lugar das letras 1. Vai ficar, se x é igual a 1, ele falou isso, então fica 1. O y também é igual a 1. O z também é igual a 1. O w também é igual a 1. As letras x, y, z e w também são iguais a 1. Fica 1, 1, 1, 1. E isso daqui é 1 mais 1 sobre z, que vale 1. Conta 1 na tua frente, hein? Essa propriedade aqui, ó, da expoente do parênteses, deixa eu dar um exemplo. Lembra lá das nossas propriedades da potência? Quando você tem essa situação? Nesse caso, isso é potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes que dariam 2 elevado à 15ª potência. Se eu tivesse mais um parêntese aqui, por exemplo, 2, ficaria 2 elevado a 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. E assim por diante. A mesma coisa vai acontecer aqui em cima, só que o detalhe é que esses expoentes todos são 1. E 1 vezes qualquer número é ele mesmo. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. O resultado disso vai dar 1. Ok, então só vai me interessar esse cara. Fica 1 mais 1, 2, dividido por 1, 2. Então, significa que o valor disso daqui é 2, o valor disso é 1, vai ficar menos 2 vezes 1. Vai dar menos 2, vezes 1, menos 2, vezes 1, menos 2, menos 1, menos 2. Isso vai ficar assim, ó. Pronto. Por quê? Isso daqui vale 2, dividido por 1. É esse 2 aqui. E esse 2 vai multiplicar 1, que vai dar 2, vezes 1, que vai dar 2, vezes 1, que vai dar 2, vezes esse 1. Pronto. Opa, não vai marcar menos 4, não, cara. Base negativa com o expoente par, o resultado sempre é positivo. O resultado mais 4, letra B, nossa questão. Mais uma questãozinha resolvida aí. Aperte pause e tente resolver. Vamos aqui fazer essa nossa questão, que ela envolve uma lógica muito interessante de perímetro de figuras planas. Esse caso aqui, ele é curioso. Por quê? O que você vai fazer? Ele está pedindo para você calcular a expressão algébrica que representa o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é o contorno. É o contorno. Perímetro é a soma. A soma dos lados, melhor dizendo, de um polígono. E um polígono é essa figura que tem vários ângulos, né? Tem esse ângulo aqui, esse ângulo daqui e tal. Vai formando esses ângulos. Como é que eu faço a soma desse cara? Tem uma explicação aqui. Vou pegar aqui um retângulo. Eu quero que você observe o seguinte... Um retângulo já. É, pode ser um retângulo. Pode ser um retângulo. Eu quero que você observe que nesse retângulo aqui... Deixa eu bater um print. Vou botar para cá, só para fazer uma edição bem básica. Aqui. Se você parar para analisar, observe só essa estrutura que eu estou apresentando aqui agora. Esse nosso retângulo. Eu vou dar um exemplo nele. Vamos expor que nesse retângulo eu tenha... Que daqui para cá, daqui para cá, tenha 10 metros. Ok? O que aconteceria se eu tirasse daqui, daqui e fizesse isso daqui? Vou colocar aqui rapidinho. Imagine que está retinho. Isso daqui deixaria de ser 10? Não deixaria de ser 10. A única diferença é que esse pedaço foi afastado para cá. Mas ele continua sendo um complemento desse daqui. Então, é por isso que ele continua 10. Assim sendo, se eu quiser medir esse lado aqui, por exemplo, ele vai medir 10 metros também. E para eu calcular o perímetro, é só somar todos os lados. Sei lá, ele poderia ter dito que aqui é 20. E aqui em cima? Também seria 20. Então, ficaria desse jeito. Professor, mas a figura está quebrada. Não interessa. O que importa é que esse pedaço continua sendo projetado aqui. E esse pedaço também continua sendo projetado. Ele não deixa de ser 20 metros. E aqui, ele também não deixa de ser 10 metros. Ou seja, a mesma coisa eu posso fazer aqui para eu calcular o perímetro. Se daqui para cá é 7x, daqui para cá para baixo também vai ser 7x. Vem aqui. E outra, se daqui para cá é 5x mais 40, daqui para cá também vai ser 5x mais 40. Agora, é só calcular o perímetro. Eu costumo fazer esse tipo de questão bem assim. Eu pego as letras e vou logo somando. 7 mais 5, 12x. 7x mais 5x, 12x. Você não concorda que esse 12x vai aparecer aqui também? Então, 12 vezes 2, 24. 24x. Se você somar os x, observa. 7x mais 5x, 12x. Mais 7x, 19x. Mais 5x, 15. 24x. Mais 40, mais 40. 80. E isso daqui seria a nossa resposta. 24x mais 80. É só isso. É só saber somar esses termos aqui, tá, gente? Não é tão complexo não. Então, eu tive de separar um tempo para a explicação dessa questão, porque realmente nós precisávamos ter essa visão aqui da questão. Questão número 5 é uma questão chata. O que você vai fazer nela é apenas organizar, de acordo com o que está sendo dado aqui. Qual é o único BO aqui dessa questão? É que você vai precisar ter cuidado com esse sinal de negativo. Vamos colocar aqui as nossas letras substituindo. Eu vou ter aqui, no lugar de B, eu vou colocar esse cara todinho. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Esse menos aqui. É esse menos aqui. Toda vez que na própria conta, na própria expressão dada, tiver um sinal de negativo, automaticamente você está com parênteses bem aqui. Esse A vai ficar entre parênteses, que fica x ao quadrado mais 3x mais 3. Esse cara, esse cara é esse cara, que é o nosso A. Menos, opa, parênteses de novo. Só que tem um parêntese com uma soma, então não precisa colocar nenhum outro parêntese aqui dentro. Vai ficar C é igual a menos x ao quadrado, opa, menos x ao quadrado, menos x mais 2, mais, que é da própria conta, esse A. Por que quando tem um mais eu não coloco um parêntese obrigatoriamente? Por quê? Porque esse mais não vai influenciar o resultado dos seus números. O negativo influencia. O negativo troca o sinal de todos os números que estão dentro. Tome muito cuidado, fique atento. Vamos ver como é que vai ficar. Dentro desse parêntese, eu tenho termos assimétricos, eu já posso eliminar esses dois. Não tem mais nenhum que eu possa eliminar. Vamos reescrever aqui nossa conta. 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Negativo na frente de parêntese, troca o sinal dos números que estão dentro. Esse x ao quadrado sai menos x ao quadrado. Esse mais 3 sai menos 3, menos 3x no caso. E esse mais 3 sai menos 3. Negativo na frente de parêntese, troca o sinal dos números que estão dentro. Menos x sai mais x, mais 2 sai menos 2, mais x menos 2, mais 3x sai menos 3x e mais 3 sai menos 3. Agora é só organizar. Eu acredito que não tenha termos assimétricos aqui. Ok, eu vou organizar então cada pedaço com o seu pedaço. 3x ao quadrado. Qual é o outro? Menos 2x ao quadrado. Menos x ao quadrado, perdão, que nada de 2. Não tem mais nenhum x ao quadrado. Vou fazer de azul o próximo. Menos 2x, menos 3x, mais x, menos 3x. Agora eu vou pegar os números. Menos 1, menos 3, menos 2 e menos 3. Pronto, tudo dividido em letras. Então vamos fazer a primeira. 3x ao quadrado, menos x ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 1. 3 menos 1, 2. Então vai ficar 2x ao quadrado. Os números só com x aqui. Vai ficar menos 2x, menos 3x. Vai dar menos 5x. Mais 1x, menos 4x, menos 3, menos 7x. Operação básica de jogo de sinais. Relembre, por favor. E o que está em roxinho? Menos 1, menos 3 vai dar menos 4. Menos 2 vai dar menos 6. Menos 3 vai dar menos 9. Esta aqui seria a nossa resposta. E isso daqui daria letra D. Letra D, certo? Seria isso. Perceba que minha conta ficou toda colorida. Por quê? Porque isso daqui ajuda a visualizar os números que são semelhantes. Tá bom? Questão número 5. Questão bobinha, bobinha, bobinha. Só é você saber trabalhar com as operações básicas de fração e adição. Acredite ou não, é isso. Vamos fazer logo aqui. Está querendo perímetro, né? O perímetro da figura pode ser representado como... Uma coisa que eu particularmente faço é sair somando os x que estão soltos, né? 1x, 2x, 3x, 4x. Aqui embaixo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 2x. Mas agora eu vou dar atenção para as frações. 5 sobre 2. Mais 1 sobre 2. Mais 5. Isso vai dar 12x. Isso daqui é fração com denominadores iguais, né? Repete o denominador. Somos numeradores. Mais 5. Isso daqui vai gerar para a gente 12x. 6 dividido por 2, porque toda fração é uma divisão. Vai dar 3. Mais 5. 12x. Mais 8. Seria o perímetro dessa figura. Resposta. Letra B. Perímetro da figura é 12x. Mais 8. Questão também muito fácil. Só é você treinar essa questão, cara. Por favor. Questão número 7. Questão número 7. No nosso simulado ela estava errada, né? Nosso simulado em PDF. Se você quiser o simulado em PDF, entre em contato aqui no meu número que eu envio para você, tá bom? Bem aqui, ó. No 985-19-7478. No WhatsApp é esse número aqui, certo? Inclusive aqui é o Academia da Matemática. É da onde essa videoaula faz parte. Ela é um curso, não é por videochamada, mas aí é um curso particular. E o material gratuito é disponível aqui no YouTube. Me siga no Instagram lá do Academia da Matemática para poder ajudar a crescer. E, por favor, me siga no meu perfil profissional, o professor Tiago Alcerno Manaus. É nóis. Qualquer coisa, manda dúvida para esse número aí que eu vou ter o maior prazer de responder, tá, gente? Vamos lá. Pronto. Se você quiser o PDF também, né? Eu mando lá na... Eu mando para você lá no seu WhatsApp. O WhatsApp profissional, então tá tranquilo. Tá de boa. Vamos lá para a questão número 7. Na figura a seguir, o produto... Opa, produto é multiplicação. Entre o comprimento, a largura e a altura, respectivamente. Respectivamente significa nesta mesma ordem. O que significa dizer que essa expressão que foi utilizada aqui vai aparecer, ele vai ter uma projeção logo depois do respectivamente. Quer ver? Observa só. O comprimento, a largura e a altura, respectivamente, é representado por x, comprimento, largura, x mais 10 e altura, x menos 6. Aqui é comprimento. Aqui é a largura. E aqui é a altura. E é isso. Interpretação de texto básico aqui, né? Respectivamente. Se você percebeu, o comprimento tá em itálico e o x também tava em itálico, mesmo que seja um pouquinho tímido ali, né? Que gera o volume, que é esse cara aqui que tá sendo dado. Assim, se o comprimento... Opa, comprimento é o valor de x. E se o comprimento valer 10 centímetros, 10 metros, o volume em litros que essa estrutura vai suportar, quando totalmente cheia, é... Quero que você perceba... Eita, me deu suma agora. Eu quero que você perceba que ele fez uma condição bem aqui, ó. Considere um metro cúbico igual a mil litros. Ou seja, se eu tenho dois metros cúbicos, eu tenho, na verdade, dois mil litros. É a mesma quantidade. Você acrescentei três zeros, porque eu queria transformar em litros. O resultado que nós encontrarmos aqui, nós vamos transformar pra litros. É só acrescentar os três zeros ou andar três casas decimais para a sua direita. Vejamos como é que vai ficar. Duas formas de resolver. A primeira, substituindo... Se aqui é x é igual a 10, aqui vai ser 10 menos 6, que vai dar 4. Aqui vai ser 10 mais 10, que vai dar 20. Então, como ele já disse... Como é que se calcula o volume, que é o produto entre comprimento, largura e altura? Comprimento, largura e altura. Isso vai ficar volume, quando o comprimento é 10, vai ser igual à base, ou comprimento, que é o 10, vezes a largura, que é 20, vezes a altura, que é 4. Volume, quando o nosso comprimento é 10 metros, isso vai dar pra gente 800. Aí o moleque bisonho vem e marca a letra A. Tá errado, não é letra A, não. Porque aqui é 800 metros cúbicos. Pra você transformar pra litro, isso daqui daria 800 mil metros cúbicos. Letra B. Letra D. Tem outra forma de resolver, professor Tiago? Tem sim, querido aluno. Qual é? Substituindo na fórmula do volume. V de 10 é igual a 10 à terceira, mais 4 vezes 10 ao quadrado, menos 60 vezes 10. Isso vai gerar pra gente, 10 ao cubo vai dar 1.000. 10 ao quadrado é 200, vezes 4, ou 10 ao quadrado é 100, vezes 4, 400. E 60 vezes o nosso 10, isso vai dar menos 60. Assim sendo, o volume é igual a 1.000 menos 400. Ou, aqui é mais, perdão. 1.000 mais 400, 1.400. Menos 600, 800 metros cúbicos de novo. E se a gente for transformar pra litros, eita que eu coloquei metro cúbico, aqui é litro, perdão, perdão, perdão. Litro, aí seria a nossa resposta. Peço perdão por essa falha aqui, tá, gente? Letra D seria a nossa resposta aqui. Tentei resolver de novo essa questão, por favor. E dê o seu like nesse vídeo, né? Questãozinha bobinha aqui, ó, questão número 8. O monômio que representa o volume dessa estrutura pode ser escrito como... Bom, volume apareceu no anterior, comprimento, largura e altura. Eu só vou multiplicar isso. Vai ficar a ao quadrado xy sobre 7, vezes 8xb ao quadrado, vezes 7aby ao quadrado. Se eu multiplicar 8 vezes 7, isso aqui vai dar 56. É, 56. E 56 dá pra dividir por 7, que vai dar 8. Só que olha o que você pode fazer. Lembra das nossas aulas anteriores? Numa multiplicação de frações, qualquer numerador pode ser simplificado por qualquer denominador. Então você vai tirar o 7 da jogada e o resultado vai ficar apenas o valor de 8. O valor de 8 aqui. Aí as incógnitas são as variáveis. As letras aqui são a, x, y e b. É só isso. A, x, y e b. O que a gente vai fazer agora? Caçar os nossos expoentes. Já não pode ser a letra... Ah, é, não pode ser a letra a. Vamos já explicar o motivo. Vamos logo fazer tudo aqui, tá bom? O expoente do a vai ser qual? É só somar os expoentes. A é igual a 2. É, expoente é 2, quer dizer. Então cadê o outro? Está aqui. 1 mais 2, 3. Esse é o expoente. O expoente do x. Aqui é 1. Aqui é 1. 1 mais 1, 2. Expoente do y. Aqui é 1. Aqui é 2. 2 mais 1, 3. Expoente do b. 2 mais 1, 3. E pronto. Essa daqui seria a nossa resposta. Por que não pode ser a letra b? Porque nenhuma das letras está com expoente. Por que não pode ser a letra a? Porque é 56 dividido por 7 e não só 56. Letra c. C não é a nossa resposta ainda, certo? Por causa do x ali, caramba, já ia marcar. Letra d. Também não, porque não deu fração o resultado. E, finalmente, a letra e. a ao cubo, b à terceira, x ao quadrado, certo? E y à terceira, a letra e, seria a nossa resposta. Tranquilo aí, né? Essa é a nossa questão. Só ficar atento aos valores das letras, dos números, dos expoentes, dos valores numéricos, tudo isso. Aí você fica atento a isso e pronto. Só é somar os expoentes depois das suas letras semelhantes. Questão número 9. Marque a opção que representa a forma reduzida da expressão algébrica a seguir. Vamos lá fazer nossa conta. Será que tem resposta? Essa eu não lembro. Vamos fazer aqui. Vou organizar ela direitinho. x à quarta, menos chave, 2x à terceira, menos coxete, 5x ao quadrado, negativo. Na frente de parênteses, troca o sinal do número que está dentro. Então, menos 4 vai sair mais 4. Coxete, chave, menos, opa, observa o que tem aqui dentro. Não tem nenhum termo assimétrico. Eu só vou trocar o sinal dos números que estão dentro por causa deste negativo. Vai ficar menos x à quarta, menos 3x à terceira, menos 3x ao quadrado, mais 2x, mais 2. Isso ficaria x à quarta, menos, coxete, 2x à terceira. Aqui, de novo, eu vou trocar o sinal do número que está dentro. Essa regra do nosso negativo funciona para todos os grupos, seja parente, parênteses, coxetes ou chaves. Menos 5x ao quadrado, mais 3x, menos 4. Fecha a chave e vai acontecer de novo aqui essa nossa reaçãozinha. Aqui, não tem ninguém para somar ou subtrair, eu só vou repetir. Quer saber? Eu não vou perder tempo nisso aqui, não, gente. Eu vou apenas repetir este cara. Pronto, está aí. Repetir. Só reescrevi. E lá vamos nós aqui embaixo. Se você parar para perceber, este nosso x à quarta negativo, eu posso cancelar com este x à quarta positivo. Já elimina muita coisa. Negativo na frente de parênteses troca o sinal do número que está dentro. Se é mais 2x à terceira, menos 2x à terceira, mais 5x ao quadrado, menos 3x, mais 4. E aqui eu só vou repetir. De novo, eu não vou sair copiando, não. Só repetir essa parada. Aqui. E agora a gente vai verificar como estão os nossos resultados. Vejamos. Eu vou organizar por partes aqui. Vou organizar por partes. x à terceira, primeiramente. x à terceira, menos 2x à terceira, menos 3x à terceira. Outro. x ao quadrado, x ao quadrado. Vai ficar 5x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Próximo. Roxinho. 3x, 2x. Vai dar 3x mais 2x. 4. Mais 2x. E agora a nossa parte numérica. 4 mais 2. Isso daqui vai dar 6. Mas eu vou repetir aqui só para manter o padrão. 4 mais 2. O ideal é que você faça direto. E agora, resolvendo, nós vamos ter. Menos 2x à terceira, menos 3x à terceira. Sinais iguais somam e mantêm o sinal na adição e subtração. Então, isso vai dar 5x à terceira. Menos 5x à terceira. Aqui. Mais 5x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Subtrai e dá o sinal do maior valor. 2x ao quadrado. Roxinho. Menos 3x, mais 2x. Isso vai dar sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior valor. Menos 1x. Preciso colocar now. E o nosso carinha aqui. 4 mais 2, 6. Boa questão. Então, letra C, nossa resposta. C de 6. Mentira, estou zoando. Calma. Vai ficar menos 5x à terceira, mais 2x ao quadrado, menos x. Opa. Ah, mais 6. Eu olhei para o valor errado aqui. Mais 6 eu olhei para baixo. E, rapaz, de onde vai ser esse 3? Certo? Então, mais uma questão de boaça para você aí. Questão número 9. E a questão número 10. Questão chatinha só, confusa, né? Porque é muito númerozinho envolvido. O clique. Eu vou desenvolver ele todinho para a gente analisar qual é o nosso expoente maior. Ele está pedindo, aplicando a distributiva, calcule o expoente maior. Professor, eu preciso multiplicar os números da frente? Na verdade, não. Observe aqui. Vamos fazer aqui. Como é que eu faço esse tipo de multiplicação? Menos 1 sobre... Oh, caramba. 1 sobre 4. Vezes menos 1 sobre 5. Isso vai dar menos 1 sobre 20. X e Y. Aqui, ó. Porque a ambição X e Y. Eu vou agora analisar os expoentes. Eu tenho aqui no X 5 e aqui no X 2. 5 mais 2, 7. 3 mais 2, 5. Vamos lá. Esse cara vezes esse. Agora, esse cara vezes esse, né? Vai ficar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 3, 1 sobre 12. X e Y. E agora, vamos analisar os expoentes. Vamos ficar aqui, né? Ah, tá. Vai ficar... O expoente do X, 7. Porque vai dar 5 mais 2. E o expoente do Y vai dar 7 também, porque é 3 mais 4. Isso dá 7. E aí, acabou a nossa primeira parte. Por enquanto, o expoente maior é 7. Vamos ver. Na verdade, você não precisa fazer isso. Porque não precisa continuar essa conta. Vou te dar uma dica aqui nessa. Expoente desse. Esse número não vai multiplicar esse e depois a gente vai somar os expoentes? Pois é. Vamos analisar. 4 e 2. Expoente 6. Se eu fosse organizar isso daqui, ficaria... 2 sobre 3 vezes menos 1 sobre 5. Ficaria menos... Menos 2 sobre 15. X e Y. Tá aqui, ó. Agora, vou fazer de azul. 4 mais 2. 6. 6 mais 2. 8. Por enquanto, o maior expoente é o 8. Vamos agora para o próximo aqui. Vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. X e Y. Expoente agora. Vamos ver. Expoente do X. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. Opa! Já aumentou aí o meu padrão de número. O meu número do expoente já está sendo 10. Já está sendo a letra A. Eu acredito que não vai sair um expoente maior nessa nossa conta aqui. Vou fazer de roxo. Ah, não. Vou fazer de preto. A primeira parte aí, o expoente a gente coloca de outra cor. Menos 1, X à terceira, Y à terceira, vezes menos 1 sobre 5. Isso vai dar mais 1 sobre 5. X e Y. Vamos ver os expoentes. 3 mais 2, isso vai dar 5. 3 mais 2, isso vai dar 5. Menos, porque eu estou fazendo essa multiplicação aqui agora, vai dar menos 1 sobre 3, X e Y. Vamos ver como vai ficar os expoentes. 3 mais 2, 5. E 3 mais 4, 7. Acabou a questão. Maior expoente, 10 letra A. Seria isso. Daí a nossa resolução para esta nossa questão. Expoente 10 maior, letra A. E esse foi o nosso simulado. Não vou dizer que estava fácil, mas também não estava tão difícil assim não, gente. O simulado que eu gravei anteriormente a esse, deu 1 hora e 10 de resolução. Aqui deu 34 minutos. Está bom. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Qualquer coisa, manda mensagem lá naquele WhatsApp ou no Instagram se você quiser saber mais sobre o curso. Tchauzinho, gente. É nóis. Falou. 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 Obrigado.